Os filhos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Elbenk foram vítimas de racismo. O caso aconteceu dentro de um restaurante em Portugal, onde a família passa férias. Uma mulher que passava em frente ao restaurante começou a xingar os filhos do casal. A mulher teria dito para que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, além de outros xingamentos contra as crianças, dizendo coisas como, abre aspas, pretos imundos, fecha aspas. Imediatamente a Giovanna, a mãe adotiva das crianças, foi até a mulher e a enfrentou, enquanto Bruno ligava para a polícia. A mulher, você está vendo aí, foi presa, mas depois ela foi liberada pela polícia. Existe outro relato de que essa mesma mulher também teria disparado xingamentos contra uma família com cerca de 15 turistas angolanos que estavam no local. Lamentável essa atitude, infelizmente esses casos ainda existem de racismo no mundo e precisam sim ser denunciados.